Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindas ao canal, né? Vim aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu quero mostrar um pouquinho pra vocês como que tá sendo a promoção que eu fiz, né? Promoção que eu estou fazendo. E, gente, nessa promoção que eu fiz, em um único dia eu já fiz 500 reais. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como vocês podem faturar até mais do que o que eu já faturei. Nessa promoção, tá bom? Então, já deixa like, se inscreve aqui no canal. É possível, sim, você faturar, você ter aí sua renda extra com os laços, né? Ou até mesmo fazer dos laços a sua única fonte de renda. Basta você querer, basta você trabalhar pra isso, tá? Porque nada vem do dia pra noite e nada acontece de uma hora pra outra, não, tá bom? Então, assim, eu quero que vocês, com esse vídeo, vocês se motivem, com esse vídeo, vocês se inspirem, né? A fazer aí uma promoção. Eu vou te mostrar, né? Como que você pode fazer. Eu vou te mostrar também os pedidos que tá saindo. E, assim, vou te dar dicas valiosas nesse vídeo que você precisaria pagar aí um absurdo, né? Pra fazer parte de alguma mentoria ou algum curso pra você pegar essas dicas que eu vou te dar aqui gratuitamente. Então, a única coisa que eu peço é que você deixe like, se inscreva aqui no canal e compartilhe o nosso canal aí com outras pessoas, tá? Aqui, gente, é bem realidade mesmo. Não tem... É... Mimimi. Vou mostrar aqui tudinho pra vocês. É... Eu tô só aguardando algumas clientes virem fazer a retirada. E aí, vou mostrar pra vocês o que eu vendi. E, gente, assim, ó. Você que tá aí com material parado em casa, você tem que produzir. Você tem que pegar o que você tem, focar ali em um ou dois modelos e produzir bastante. Que nem eu fiz aí nos últimos dois vlogs que eu postei pra vocês, que foi o meu vlog de produção, né? Que eu produzi especialmente pra essa promoção que eu estou fazendo. Né? Então, assim, eu coloquei preços com 50% de desconto, laços que eu vendo a 20 reais, eu coloquei a 10, né? Que é o valor de atacado. Então, assim, escolhi uma data estratégica, que é o começo do mês. Então, eu tô fazendo essa promoção dia 5 e dia 6, que são datas estratégicas, né? Pra você fazer promoção, que é até o dia 15. Se você fizer uma promoção, você consegue vender, porque até o dia 15 ainda tá saindo pagamento. Depois disso já fica mais difícil. Então, assim, pensem na data. Que você vai fazer. Comecem a produzir. Produza bastante coisas, o máximo que você conseguir. Ou se você já tiver muita coisa pronta, melhor ainda, que aí você não vai precisar estar preocupado em produzir. Só em divulgar, né? Divulguem bastante no Instagram de vocês. Façam anúncios pagos no Instagram, no Turbinar. Você colocando ali 20, 30 reais no Turbinar do Instagram. Direciona aquele anúncio pra onde você quer vender, se você quer vender na sua cidade. Eu, geralmente, eu gosto de fazer aqui mesmo, no DF. Porque aí, as chances da cliente, os clientes comprarem, é muito mais rápido, muito mais fácil, porque você, o cliente não vai precisar pagar frete. Então, sempre que eu faço um anúncio no Instagram, no Turbinar, que eu pago ali 10, 20 reais, no máximo que eu já paguei foi 50 reais, né? Pra 5 dias. Então, você, colocando ali no Turbinar, você coloca pra sua região, né? Eu sempre coloco aqui Ceilândia, Taguatinga, ou até mesmo aqui direciono o anúncio só aqui pra Ceilândia, porque aí a chance de vender é maior. Porque aí, as pessoas vêm só retirar aqui na minha residência, e assim fica mais fácil. Então, ó, pensem numa data, produza, ou então pegue que você tem a pronta entrega. Anunciar no Instagram não é uma regra, só se você realmente puder investir em anúncio. Se você não puder, você vai ali divulgar, você vai fazer reels, você vai pedir pras suas amigas compartilharem. E aí, gente, vocês colocam, né, valores ali simbólicos, porque muita gente não pode ouvir a palavra promoção, que já quer comprar, né? Então, assim que eu tô fazendo, e foi dessa maneira que eu fiz, e eu consegui faturar, gente, 500 reais em um único dia de promoção. Isso no meu primeiro dia, tá? Porque eu ainda tenho peças em promoção, e eu ainda tô divulgando, porque hoje ainda é dia 6, né? Mas assim, em um único dia, eu já consegui faturar esse valor. Então, se você se empenhar, se dedicar, você com certeza também vai conseguir, né, faturar esse valor. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho dos pedidos, né? E aí, pra vocês verem. E, gente, uma única pessoa comprou 350 reais. Ela aproveitou todo o... Já fez um pedido de atacado, né? Porque já tava com o valor de atacado. E aí, essa única pessoa, ela fez esse pedido de 350 reais. Aí, já foi mesmo uma bênção total pra mim, né? Já foi a metade aqui da minha... Das minhas coisas que eu tinha pronta entrega. E aí, sim, gente. E tudo isso... E ela, essa pessoa, ela veio através do Instagram, através do anúncio que eu fiz. Então, eu espero que vocês se inspirem aí. Que vocês comecem a produzir. Que vocês comecem a vender. Comecem a se motivar, tá? Eu tô mostrando aqui pra vocês a minha realidade. Eu não tô enfeitando nada. É tanto que eu tô aqui, ó. Do jeito que eu tô em casa mesmo aqui, normal, né? Porque muita gente fala... Ah, você tem que aparecer bem arrumada, bem elegante. Não. Aqui eu tô mostrando a vida de uma artesã real, né? Uma mãe de duas crianças que vivem numa loucura, numa correria. Que a realidade, gente, de muitas de nós é essa. Aqui eu não tenho ajuda. Eu produzo tudo sozinha. Eu cuido da minha casa sozinha. Eu cuido dos meus filhos sozinha. A única ajuda que eu tenho é do meu esposo. E é isso. Eu quero mostrar pra vocês aqui a realidade. Que é possível, sim, vocês também conseguirem faturar. Vocês conseguirem também ter sua renda extra. Ajudar em casa, proporcionar o melhor pros seus filhos através dos laços, tá, gente? Então, daqui a pouco eu volto aqui mostrando pra vocês já os pedidos, né? Que eu tô separando. E eu espero que vocês gostem aí desse vídeo. E deixem nos comentários o que vocês acharam dessa ideia. Se vocês vão fazer aí essa promoção. E se você fizer, gente, já me conta aí como que foi a sua experiência. Que eu vou gostar muito de saber. Gente, olha aqui. Vou mostrar pra vocês aqui os pedidos. Ó, esse aqui é o pedido de uma cliente. Isso aqui é do único dia de promoção, tá? Aqui, ó, escolheu o escolarzinho e esse laço. Aqui, essa cliente escolheu essa caixinha aqui com o laço e a pulseira. Mais esses lacinhos aqui. Tudo isso aqui faz parte do pedido dela. Esse aqui é pedido de outro cliente também, que escolheu dois parzinhos. E aqui, ó, é o pedido de uma única cliente em atacado. Ela escolheu todas essas peças. É... Esse pedido dela aqui deu 350 reais. Ó, só esse pedido dela. Ela escolheu aqui, ó, bastante coisa. Bastante laços grandes. Esses laços aqui, eu tô vendendo eles a 10 reais, que é o valor de atacado, tá? Nessa promoção, tá tudo com 50% de desconto. Então, todos esses laços aqui, eles saíram a 10 reais. Esses parzinhos também a 10 reais. Então, ela escolheu, ó, bastante coisa. Bastante parzinho. Tiaras também aqui de pompom. Ela escolheu todas essas de pompom. Essas tiaras aqui jeans também, ó. E essas tiaras aqui bordadas. Olha, gente, que luxo essas tiaras. Todas essas tiaras bordadas aqui, ela escolheu. Então, gente, aqui é o pedido de um único dia, tá? De promoção, que como eu falei pra vocês, é que um único dia eu consegui fazer 500 reais. Fora ainda, os outros pedidos que eu tô aguardando ali as pessoas finalizarem, né? Por isso que eu já contabilizei aqui nos 500 reais. Tô só aguardando, já tá separado ali, só aguardando o pagamento. Porque eu só coloco aqui, depois que já tá com o pagamento tudo certo. Que é pra mim não misturar. Mas daqui eu já vou embalar, né? Colocar tudinho. Embalar direitinho. E pra deixar tudo prontinho e tudo certo. Pra mim não misturar. Tá? Então aqui eu vou embalar. E se sair mais alguma coisa, eu venho e mostro aqui pra vocês. Gente, então eu vim finalizar aqui esse vídeo, mostrando pra vocês aqui as encomendas já embaladas. Ó. Já embalei aqui, coloquei nessas sacolinhas aqui com o nome das clientes. Essa aqui também. Esses dois sacos aqui, é daquele atacado que a cliente vai vir retirar aqui também. Então, coloquei aqui nas duas sacolas que não coube. Essa caixa aqui é pra ser enviada na Shopee. Que a cliente fez pedido, né? Da nossa promoção também. Pediu pra enviar pela Shopee. E eu ainda tenho mais dois pedidos pra finalizar também, que foram feitos na Shopee. Que também foi contabilizado aqui, né? Nesse valor que eu falei pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Espero que de alguma forma esse vídeo motive vocês aí, né? A tá produzindo, a tá fazendo promoções e a tá vendendo. O que vocês têm aí na casa de vocês. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Porque o like de vocês e os comentários são bem importantes. E aproveita e já compartilha também aí nosso canal. Pra outras laceiras, né? Que estamos com a nossa meta de esse ano, né? Conseguir aí a nossa plaquinha em nome de Jesus. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.